A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Dezenas de manifestantes foram às ruas na tarde deste domingo, em TAPES, em ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo se concentrou na esquina da Avenida Felicíssimo de Alconsim, com a Avenida Cisbrasil, ao lado da Caixa Econômica Federal. De acordo com a organização do evento, o objetivo foi o de pressionar o Congresso Nacional para aprovação de medidas importantes para o desenvolvimento do país. No Brasil inteiro, todas as capitais e até algumas cidades do interior, tem uma manifestação apoiando as medidas do governo, que são a reforma da Previdência, a reforma administrativa, que é a MP870, além disso tem a reforma também do Moro, anticrime. Então, em função dessas reformas e para apoiar o governo e pressionar o Congresso, que nós estamos nas ruas para fazer pressão e com que as medidas sejam aprovadas pelo Congresso, o quanto antes, que o Brasil precisa. Qual é a expectativa de público aqui hoje à tarde, Antônio? Na verdade, TAPES está sendo um laboratório. Nós nunca tivemos antes manifestações nesse sentido. Então, a gente está esperando um público de 50, 100 pessoas, para que a gente possa fazer um bom movimento e mostrar que TAPES também está se mexendo e que está apoiando também o presidente, que está apoiando esse governo e que quer mudanças e mudanças para melhorar o Brasil, para o Brasil entrar de novo nos eixos e poder ter o crescimento que todos nós esperávamos e esperamos desde as últimas eleições. Ex-prefeito de TAPES, Luiz Carlos Coutinho Garcês, participou da manifestação e falou sobre a superação de empecilhos do atual governo. Nós estamos aspirando, estamos precisando que o Brasil tome o seu rumo e que essa politicagem, que infelizmente está muito séria para ser contornada, e nós precisamos que o Brasil tome o seu rumo. E eu acho que a manifestação que está sendo feita hoje a nível nacional, embora o próprio presidente não estava muito confortado em participar, mas eu acho que nós, povo, precisamos dar a nossa manifestação de apoio para que essas reformas realmente aconteçam e aconteçam logo.